Música Salve galera, toco las paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar a invasão à base da louca e agora a gente vai fazer a invasão aqui à base do AJ23, beleza? Então já considera deixar o likezão antes do início do vídeo aí e partiu que essa base é topzera, cheio de pilha galera, vou mostrar para vocês hein Chegamos aqui na base tá galera, olha aí mano, mais uma base cheia de espinhos, beleza? Deixa eu colocar aqui para a gente poder estar generando, a gente vai estar utilizando dois C4s aqui também tá Ô garoto, olha aí, mais uma base aí com moto hein galera, segunda base aí, porém, eita porém não tem nada né? Não tem nada de interessante aqui também não É, vamos estourar então o C4 galera, nessa primeira parte aqui, tá? Beleza, vai ser, aqui tem um baú aqui que ele não é tão interessante Vai ter algumas pilhas aqui né galera, vai ter que quebrar ele de qualquer jeito Já vai vir uma horda de zumbi? Deixa eu colocar outro C4 galera, nesta parte aqui ó Tá? Explode todo mundo Boa eita dois, vocês viram agora? Deixa eu circular ali, nossa matei um monte Tá? Deixa eu circular aqui galera, para matar eles nos espinhos, beleza? E prontinho galera, já fizemos aí a abertura aí da base né? Vamos pegar agora os baús, acho que já foram os zumbis todos né? Beleza, olha aí, caraca, parece que tem bastante né? Mas não tem não Agora vamos pegar esse outro baú, que engraçado galera, que esses baús eles são verdes Agora não sei se é porque tá de noite assim que ele tá dessa... Eita, pegou um tanto de baú, vamos circular aqui tá galera? Eita pega, vocês viram o tanto de pilha ali galera? Sucesso hein? E prontinho galera, já circulei a base toda Vamos ver aí se ficou ainda algum zumbi Ó, ficou ainda algum zumbi vivo ali, tá? 160 de vida aí, tá galera? Tem mais um ali, deixa o Darkzera fazer a eliminação deles aí Para quem tem o cachorro, é uma maravilha né? Fala a verdade né galera? Você curte aí ter um cachorro amigo de verdade? Deixa aí nos comentários aí, beleza? Pronto, então foi finalizado aí Eita, pega agora o Outor deu tanto de pilha mano Você tá é louco, é muita pilha galera Eu vou colocar algumas coisas lá na moto, tá? Vamos abrir o outro baú, a outra parte ali Eu vou fazer o bug da morte? Acredito que aqui só o bug da morte uma vez só já tá bom, tá? Porém tem o bug da morte infinita Beleza galera? Que você consegue morrer infinitamente aí nas invasões Beleza? Vamos quebrar logo essa parte aqui galera? São três machadinhas de ferro, tá? Deixa eu ver se eu trouxe Tá, trouxe três novas ali, beleza? Ainda bem que eu trouxe, tá galera? Tinha uma ali que ela já tava Ela já tava quebrando Pode ver que ela já quebrou, né? Beleza? Três ó Três paredes aí Uma machadinha completa de ferro, tá galera? Elas tão quebrando assim Porque eu trouxe uma que tava Tava a minha boca Sete Beleza, vai vir mais zumbi Vamos lá circular essa base aqui rapidamente E prontinho galera Olha aí mano Tô só aqui de boa Vendo o darkzera aí, né mano? Pronto, foi feita a eliminação Agora vamos lá pro baú lá na parte de cima Que tem umas armas ali também, tá? Tá pensando que é só isso? Só galera? A base? Só pilha? Não, não, não Tem armas aqui também, tá? Vou pegar esse penúltimo baú aqui, galera Ó Que pensei já era, né? E tudo isso aí Pra finalizar A gente ainda tem Essas recompensas Cara, eu acho que eu não vou precisar Fazer o bug da morte aqui não Ah, não, não, não Vou precisar sim Porque tem outra parte aqui Eu vou precisar de mais Uma machadinha de ferro, tá galera? Então Eu vou fazer o bug da morte Vamos lá Guardar os itens na base Eu vou voltar com Mais uma machadinha de ferro É E nem deu, né? Pra pegar todas as coisas Deixa essas coisas aqui, ó Então vamos morrer, tá galera? Bora lembrar que você não pode ter feito Ah, essa roupa aqui tá quebrando já Eu vou tirar Você não pode ter feito nenhum autosave, tá? Tirar coisa das mensagens Nem nada aí Pra a base não sumir, beleza? Só entra na base e morre, tá? Beleza? Vamos lá então Vou morrer aqui mesmo Aqui, galera Ó Vamos lá guardar os nossos itens Chegando aqui, tá? A gente colocou as coisas aqui na moto, né galera? As pilhas Eu vou mostrar pra vocês aqui O tanto de pilha que eu tinha Eu tava precisando O... Tem garrafa de água vazia lá também Eu vou levar até as garrafas de águas vazias Também pra base, tá galera? Olha isso daqui, mano Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ó Olha o tanto de pilha que eu... Agora já era Tinha pouquinho Agora já era Tô notado Vamos voltar lá, hein mano? Se você não deixou o likezão ainda Considere deixar o likezão aí, tá galera? Se é novo no canal Já se inscreva Porque às vezes você assiste um vídeo aí E acaba se perdendo Não assiste mais Se não se inscreve, né? Vamos lá Beleza? Agora vamos aqui, cara O meu... O meu fone Aquele tava meio... Tomara que não tenha zoado a voz, tá galera? Não tenha falhado Eu vou ver isso depois Tomara que não tenha Vamos lá E outra, galera Eu esqueci de pegar a... A machadinha, né mano? Eu sou muito esperto, tá? Eu fui lá justamente pra pegar a machadinha E eu esqueci, né? É... Porém, eu não vou precisar aqui Morrer mais uma vez, né? Então eu vou pegar ela aqui das mensagens Mas só faça isso, tá galera? Se caso você não for morrer mais, né? Beleza? Então deixa eu colocar aqui Pegar minha mochila Eu acho que a gente consegue Acho que não tem Não vai ter muitas coisas Pra eu poder tá morrendo de novo, não E o big one Ele vai vir e vai atrapalhar os nossos planos, né galera? Então também aí Tem este... Seguinte procedimento Eu vou tirar aqui das mensagens É verde mesmo, tá? Ele tava meio amarelado ali Sei lá, né cara? Esse bilhete aqui eu não quero Vou colocar essa glockzera pra cá Glockzera pra cá E glockzera pra cá, tá? Que eu provavelmente vou deixar pra trás, tá galera? É... Tem as machadinhas Deixa eu colocar isso aqui lá na moto rapidamente, galera Certo, galera Então vamos pegar aqui, tá? Eu tenho uma machadinha aqui na... É... Cadê? Eu tenho uma machadinha ali Mas que nem eu falei Ela não... Ela não pega o... Ela não vai tirar o dano... Todo, né? Porque ela já tá quebrada Ela já tá na metade, tá? Beleza? Então traz uma machadinha Caraca, eu fui lá na base, né? Na calura do momento Eu esqueci Vi as pilhas, tá? Não tem problema não Quebrar esse aqui, ó E vai vir o big one Tá galera? Ele te trava ele aqui, ó Tá? Exato Deixa eu ver se ele vem até aqui, ó Pra cá ele não vem não, tá? Tomar bastante cuidado então, tá? Ai, nem precisava tá abrindo essa portinha aqui Como eu tô vendo? Vamos ver Deixa eu colocar algumas pilhas aqui, galera Essas pilhas pra cá Ah, deixa aqui próximo Tem a... Ah, 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 ah Deixa eu pegar esse bom Um... Dois... Opa Deixa eu ir pra cá Ele tem que ver a gente, tá galera? Ó Dois... Big one entrar aqui É fatality Pera Ó, então tem alguns kits aqui, tá galera? Queria esse kit que eu não tô querendo não? Dois... Opa Volte Três, né galera? Beleza E vamos ver o que tem aqui Opa Glockzera novinha, galera Beleza É machadinha de ferro por uma Glock Tá bom Deixa eu voltar aqui Garoto E o que temos, né galera? Ó, voltei Beleza E o que temos aqui? Ah, nada de interessante Não tem nada de interessante não Tá galera? Deixa eu pegar esse aqui, ó Cinco Tem uma roupa nova ali Ataduras também Mas ataduras eu tenho bastante Na minha base, tá galera? Deixa eu dar uma olhadinha ali Os kits, ó Ó, kit E kit Deixa eu voltar Eita, dois Volta Perfeito E kits Beleza A gente volta pra cá, galera Tá? É Então a machadinha já foi de base, né galera? Vamos pegar esse Beleza Aí, fechou Fechou Deixei isso aqui pra cá Cutelo Tá, fechou Ainda consegui levar uma roupa nova ainda Que ela era de volta pra casa Cadê? Pilha, pilha, pilha Câmera também dá pra reciclar, né galera? Eu vou trocar esse cutelo aqui Um kit, ó Vou levar essas câmeras aqui Aqui são três pilhas, né galera? Vou levar essas três pilhas Sem problema não Dava até pra fazer o O bug da morte aí, né galera? Aqui não tem mais nada Tá? A gente tá com a roupa aqui, ó Açar Opa Volta Beleza Então finalizamos aí a nossa invasão Tem até tinta branca ali também Eita, pego O bigono vai vir aqui Ai caramba Nossa Tem que tomar cuidado com esse mouse, tá? Beleza Então olha aí a nossa base Agora eu vou fechar o jogo E abrir E o personagem vai aparecer Lá fora da base Beleza? E olha aí galera Os itens estão todos aqui comigo Agora eu vou voltar Para a minha base E no sucesso Beleza? Então tamo junto Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí Um grande abraço E fui!